Desde o começo da epidemia, a gente vem ressaltando a necessidade das medidas de proteção. Não há um brasileiro que não tenha ouvido que é necessário usar máscara, especialmente nos lugares fechados, e evitar aglomerações. Todo mundo sabe que precisa fazer isso. Por que alguns não fazem? Eu não sei o que leva uma pessoa a agir contra o bom senso e contra a necessidade de proteger a sociedade inteira. São esses que não usam máscara, que se aglomeram, que fazem festas clandestinas, que mantêm a epidemia se espalhando pelo país há tanto tempo. Como é que nós temos que agir? Nós temos que agir como sociedade. A sociedade tem que ser protegida com medidas coercitivas. Proibir entradas sem máscara em lugares fechados, em lojas, supermercados, shopping centers. Você tem que proibir as festas clandestinas, multar os estabelecimentos que as fazem, e os bares em que as pessoas ficam aglomeradas sem cuidados. Não há outra forma. Isso não é feito para tolher a liberdade de ninguém. É feito para proteger a sociedade. A sociedade tem que ser protegida. E não é em nome da liberdade pessoal que eu posso colocar a vida dos outros em risco. Não custa nada. Vamos fazer o que precisa ser feito. Máscara é um desconforto. Mas daí? Qual é o problema? Não há por que as pessoas resistirem tanto às medidas de prevenção. É uma desconsideração em relação à sociedade e àqueles que vão adquirir a doença e vão morrer por causa dela.